Fala pessoal, sou o Alisson, tenho 22 anos, sou de Inhapim, Minas Gerais e fui aprovado em primeiro lugar geral no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais 2022. Estou aqui hoje no Vale Concursos para falar um pouco sobre a minha trajetória aqui no concurso. Eu estudei bastante, fiquei um ano e cinco meses estudando, boa parte, fiquei só estudando, abri mão de muita coisa para estudar e acompanhei o Vale Concursos aqui desde o início, sempre assistindo às aulas, fazendo questões, assistindo à revisão com os professores, isso me ajudou muito a conseguir ser aprovado. E se eu passei, você também consegue passar. Basta esforço, dedicação e contar com a ajuda certa na sua trajetória. Com toda certeza vai ser um grande sucesso. É isso aí pessoal, só para finalizar aqui, quero reforçar com vocês que aqui no Vale Concursos vale a pena. Opa, fala galera, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, seja bem-vindo você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está me assistindo ao vivo ou você que vai me assistir depois. É um prazer estar com todos vocês aí. Vamos junto rumo à aprovação, trazendo aqui as questões do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é um projeto aqui que eu vou resolver sem questões, todas comentadas. Bacana? Então vem com a gente para a gente resolver juntos aí. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, é uma lei aí muito cobrada, né, nos últimos editais. Guardas municipais têm cobrado muito o ECA, concurso de sócio-educativo, alguns concursos de polícia militar pelo Brasil afora. Então o ECA é muito importante para a sua prova. Bacana? Show de bola? Bacana, coloquei na tela então para você aí, ó. Está na tela a primeira questão. Galera, antes de mais nada, deixe seu like aí, ajuda aqui o canal a crescer, a gente continuar trazendo vídeos aí gratuitos para você, rumo à sua preparação, que não é fácil, né? Você que está se preparando, correndo atrás aí, é um guerreiro, é uma guerreira. Parabéns. Bacana? Temos alguns concursos abertos na data de hoje, sócio-educativo de Minas, o Espírito Santo parece que está parado lá de tal, mas vai sair a hora ou outra porque está precisando, Guarda Municipal de Ipatinga, Minas Gerais, Santa Luzia, também cai o ECA aí, e demais concursos pelo Brasil afora, Polícia Militar também de Minas, cai aí o ECA. Vamos na tela então aqui, a número 39, é você que ainda não viu, já resolvemos 38 questões. A banca, a IBAD, o órgão do sócio-educativo do Acre. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumando, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Nesse contexto, a ação de natureza disciplinar ou punitiva, aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente, que resulte em sofrimento físico ou lesão, é definido pelo ECA como, aqui, estamos vendo que tem direito à vida, direito à segurança, aqueles direitos fundamentais da criança e do adolescente. Vamos lá, dá o pause no vídeo aí, beleza? Sempre pausando o seu vídeo para você acabar não vendo a resposta correta e raciocinar, isso é interessante você parar para raciocinar aí a questão, beleza? Se você já sabe, joga aqui no chat, joga aqui no comentário a alternativa correta. Então aqui, gabarito, letra B. Deixa eu colocar a canetinha aqui, vamos colocar a canetinha aqui para funcionar. Gabarito, essa aqui estava bem tranquila. Primeiro, não temos a pena de banimento de modo, de forma alguma, em lugar nenhum nesse Brasil. Perpeta também não. Então, pornografia infantil não é, né? Aí ficaria um desses dois, né? A B ou A E que tem lá no ECA. A B, galera, é quando se trata justamente da coisa física, tá? Então aqui, o próprio nome já diz, usou a força física, beleza? Já no tratamento cruel, é algo que humilhe, é algo vexatório. Então aqui, já é uma coisa mais relacionada à honra. É algo mais mental, beleza? É um sofrimento mental. Então não seria tratamento cruel ou degradante, tá? A banca poderia ainda colocar aqui uma tortura. Uma das alternativas, tortura, beleza? Até poderia ser uma tortura, mas não com base no ECA, tá? Então assim, se você, por exemplo, se você aplicar uma medida de castigo em uma criança com base na lei de tortura, é a tortura-castigo. Com base no ECA, seria então aí o castigo físico, tá? Nessas duas diferenças aí. Gabarito letra B, de acordo com o artigo 18A, tá aí a redação pra você lá no parágrafo único que traz o castigo, né? Como eu falei com vocês, e traz também aí no inciso 2, né? O tratamento cruel. Depois você pega lá e olha lá, tá? Acesse aí a lei 8069. No site do Planalto você a encontra. Vamos lá então, ó. Quanto aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes previstos no ECA, é correto afirmar que a criança e adolescente tem direito, é certo. Então tá perguntando aqui o que que não é correto. Tá falando que é correto, mas é certo. O que que ele não tem direito? Ele tem direito à liberdade? Ele tem direito à proteção à vida? À proteção à saúde? Ele tem prisão especial? Essa aqui ficou tranquila, né? Foi no agente sócio do castigo também do Acre. Tá? Também foi no agente sócio do castigo do Acre. É claro que essa aqui tá errada, beleza? Ele não tem prisão especial. A adolescente ou criança comete ato infracional. Infracional. Sendo que a criança, ela é submetida à medida protetiva e o adolescente, ele pode ser submetido à protetiva ou à sócio-educativa. Que nós vamos ver questões sobre elas também lá na frente. Tá? O adolescente pode pegar esses dois, a criança só esse. Então, não tem nada de prisão especial. Dignidade com pessoas humanas em processo de desenvolvimento. Tá certinho. Todas essas aqui são direitos, exceto essa aqui que não existe, né? Não tem isso aqui na lei. Nem vou colocar aqui a redação porque não tem. Mais uma vez, sócio do cartilho do Acre. Segundo consta expressamente no ECA, é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e as políticas de saúde da mulher. E há planejamento reprodutivo. Bacana essa daqui, ó. Por quê? Realmente, a lei faz muita confusão aqui porque todas as mulheres têm direito a isso. Tá? A políticas de saúde e planejamento reprodutivo. Agora, apenas a gestante, ou seja, aquela que está grávida, só ela vai ter direito a uma dessas coisas aqui. E o que seria? Rabisquei aqui, mas não tem problema não. Letra A. Mastectomia. B. Atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. Letra C. Serem presas por ato infracional e recolhidas em sala de estado maior. D. Recebimento do medicamento de pirona monohidratada para dor de cabeça. Parece que quem fez essa questão aqui é até um policial penal, né? Porque o que tem de pirona na cadeia não tem escrito. E letra E. Serviço de babás e creche até a criança completar 10 anos de idade. Aqui está tranquilo, né, pessoal? Me ajuda aí. Uma questão aqui bem mais simples, bem mais tranquila, bem mais fácil. Gabarito aqui, letra B. Beleza? Letra B. Atenção humanizada à gravidez e ao puerpério. Também nem precisa ir na redação, não, do artigo, não, porque essa aqui está bem fácil. Segundo o preconizado pelo ECA, a respeito da matéria de adoção. Opa, agora entramos, então, na parte da adoção. Não cai tanto em prova, mas cai. Não é tão comum cair em prova, mas cai. Em concursos de segurança pública, né? Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. E aí, certo ou errado? Assertiva 2. Os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente. Contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas. E desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência. E que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade. Com aquele não detentor da guarda que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Assertiva 3. O adotante há de ser pelo menos 20 anos mais velho do que o adotando. E o 4, esse prazo aqui cai muito em prova, né? Acho que nós até resolvemos uma coisa desse prazo. Será que é 20 anos mesmo? Letra, desculpa, assertiva 4. A adoção não poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento, antes de prolatar a sentença. E aí, qual que é a sequência que está correta? E aí, pessoal, vamos lá então? Coloquei, deixei pra vocês aí, não vocês olharam aí? Lembrando que todos esses tópicos... Galera, é só resolver aqui as questões do ECA. Resolva essas questões do ECA, né? Complementando ali com o que você estudou, vai gabaritar geral. O ECA não te derruba na prova. Quem está fazendo aí guarda de patinga, é a maior lei que tem lá na guarda de patinga. Uma galera vai ser reprovada por conta do ECA. Você não vai. Sócio-educativo é a mesma coisa. Sócio-educativo tem um monte de coisa. Direitos humanos, administrativos, penal, constitucional, português, raciocínio lógico. E aí tem um baita de uma lei que é o ECA. Então, assim, estuda o ECA. Faça essas questões que você vai gabaritar mesmo, tá? Gabarito aqui, ó, está correto a 1 e a 2. Beleza? A 1 e a 2. Isso mesmo, produção? A 1 e a 2, tá certo? É a correta aqui, letra A. Apenas as assertivas 1 e 2 estão corretas, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Podem adotar os maiores 18 anos, independente do estado civil. Bacana, né? Vimos isso. Os divorciados e o judiciamento separados. Esses companheiros podem adotar. Então, às vezes a pessoa ali está separada, né? Se separou, mesmo assim ela pode adotar. Desde que é atente com relação à guarda, né? Vão ficar aí uma guarda compartilhada, não vai ficar aí comigo e assim por diante, tá? O adotante há de ser pelo menos 16, né? Ela estava falando 20, não é isso mesmo? Ela estava falando 20, não é 20, é 16. A adoção pode ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento antes de prolatada a sentença. Beleza? Show de bola? Aqui está colocando que não, né? Não poderá. Esse é o erro aqui. Então, portanto, gabarito letra A. Top, top, top? Bora para a próxima, então? Bora lá, então. O ECA regulamenta o processo de adoção. Sobre este tema, leia as assertivas a seguir e responda. Assertiva 1. O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial que será inscrita no registro civil mediante mandado do qual não se fornecerá certidão. Esta sentença conferirá ao adotado o nome do adotante, mas não poderá determinar a modificação do prenome. Assertiva 2. O pedido do adotante, o novo registro, a pedido, desculpa, a pedido do adotante, o novo registro, poderá ser lavrado no cartório do registro civil do município de sua residência. Assertiva 3. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo do qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos ou antes de completar esta idade, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. E aí, quais assertivos estão corretos? Vou deixar para vocês analisarem aí. E aí, pausou? Bacana? Pausou, né? Volta lá e pausa. Vamos então aqui, gabarito na nossa tela, para a gente definir que letra D, ok? Letra D, que é aqui então a assertiva 2 e 3, que está correta aí. Show de bola? Então aqui, o vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, que será inscrito no registro mediante mandato do qual não se fornecerá certidão. Então até aqui, não fornecerá certidão, beleza, a banca foi seguindo adiante, a pedido do adotante novo registro poderá ser lavrado no cartório, a sentença conferida ao adotado o nome do adotante e a pedido de qualquer deles, poderá determinar a modificação do prenome, beleza? A modificação do prenome. E aqui está dizendo que não poderá, por isso deixou incorreto. Então a banca vai te enrolando, ela vai colocando aqui, certo, 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 né? Ela vem certo, 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 aí chega aqui errado, né? Para te confundir aí, não caia nessa, tá? Gabarito então, letra D, mais uma passada aí. Aí aqui, né, a redação do outro aqui, eu não vou ler não, porque já está bem claro. Podem adotar os maiores de 18 anos, independente de estado civil. Bacana, isso que nós até vimos, né? Show, show. Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. Parágrafo 2. Para a adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Parágrafo 3. 3. O adotante há de ser, pelo menos, 21 anos mais velho que o adotando. Parágrafo 4. Os divorciados ou judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência e que seja comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda que justifiquem a excepcionalidade da concessão. Parágrafo 6. A adoção poderá ser indeferida ao adotante que, após inequívoca ou manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento antes de prolatada a sentença. Então, a gente percebe aqui, galera, quando a gente fala assim, olha, quando a gente vem trazendo uma revisão para a prova, quando a gente vem pegando aqui os nossos resumos, inclusive, falar nisso, no meu resumo está bombando aí do sócio cativo. Você que ainda não adquiriu, vou deixar aqui na descrição do vídeo o pacote de resumos para o sócio cativo, tem para Santa Luzia, tem para a guarda de Patinga, tem para vários concursos aí, onde você tem o PDF com todas essas questões comentadas, tem um resumo do Sinase, do sócio cativo e mais uma porrada de coisa aí. Bacana? Num precinho bem camarada aí, que é para não falar que foi de graça, tá? Se você for analisar aí, é um trampo danado, tá? O que me deu trabalho resumir esse ECA aí, que é uma lei muito grande. Enfim, o ideal, por que a gente chega a um ponto onde a gente tem uma noção do que cai em prova? Através de resolver questões. Percebam vocês que acabamos de falar sobre esses assuntos. Então, você aí que está me vendo agora, você pega aí, vamos pegar aqui, deixa eu voltar aqui, você pega aí, acho que nós não falamos sobre isso aqui ainda, acho que nós não falamos sobre isso. Beleza? Esse aqui a gente sabe que para adoção conjunta é dispensável que os adotantes sejam casados. Esse acabamos de falar recente agora. Esse nós já vimos que está errado, né? Então, assim, de cara você já sabe que esse aqui está errado. Acabamos de ver que é o quê? 16, né? 16. Beleza? Acabamos de ver que está errado esse aqui. Certo? Então, de cara aqui, você já tira esse, não é esse e não é esse. Ficaria entre a A e a C. A e a C, né? Ficaria entre a A, a letra A e a C. Então, já vai te ajudando, está vendo? Às vezes na prova é um tema que você não sabe, mas uma outra você sabe e isso vai te ajudando por eliminação. Pode ter certeza que você vai chutar na prova em algum momento. Tomara que não, né? Já pensou? Você fazer todas as questões sem precisar chutar nada, com confiança, sabendo o que está fazendo, mas pode acontecer de você ficar entre duas. Pô, é a A ou a B, né? Tomei na dúvida aqui. Mas pelo menos você já sabe que é A e a B. Você já tem certeza que é a C e a D não é. Isso já te ajuda bastante. Então, resolver questões é bom demais. E aqui, gabarito, a letra A, tá? O 1, o 2 e o 4 aí, ok? O 1, o 2 e o 4. Tá? Beleza? Tá vendo aí, ó? Cadê a 1, né? Vamos pegar aqui, ó. Não podem adotar. Não podem adotar, tá vendo? É o que nós... Acho que nós não tínhamos visto isso, né? Hoje tem entendimento aí que o avô, né? O avô, ele pode. Os avós podem adotar aí, né? O entendimento aí do STF, tá? Tem uma questão dessa aí hoje aí, que inclusive tem caído muito em prova. Beleza? Então, tá vendo aqui? Esse que nós vimos aqui, esse que apareceu várias vezes. Falou que a adoção, esse aqui, é danado para aparecer em prova. Beleza? Ele é danado para aparecer em prova. E aqui no parágrafo 6, tá aqui, ó. In, né? O indeferido. E aqui o deferido. Pequenas coisas, tá vendo? São pequenos detalhes. São pequenos detalhes. Então, às vezes, são pequenos detalhes que, às vezes, ali, uma falta de percepção te tira do concurso aí, né? Então, na hora que você vai fazer a prova, né? E você vai adquirindo essa maturidade, é resolvendo questões, tá? Resolvendo questões. Essas questões aqui vão ser mais de 100. Eu estou falando 100 aqui, mas eu vou fazer mais de 100. Ela estará no resumo aí do sócio cativo, de Patinga, de Santa Luzia e demais concursos por aí. Tem lá do SINAS com mais de 100 questões também. Pretendo trazê-las aqui para o YouTube também, comentadas para você. Beleza? Então, resolve a questão da mole, não. Vamos mais um aqui, ó. A habilitação de pretendentes à adoção, segundo regra do ECA. Letra A. Resulta na inclusão dos habilitados em cadastros gerenciados por técnicos responsáveis pela política municipal de garantia do direito à convivência familiar. B. Inicia-se com a fase de inclusão no cadastro, seguida da etapa de aproximação e preparação para o estágio de convivência. C. Faz-se por meio de processo judicial, que deverá ser concluído no prazo máximo de 120 dias, prorrogável por igual período. D. Deverá ser renovada mediante a avaliação por equipe interprofissional, no mínimo, bienalmente ou sempre que houver recusa da criança indicada. E a letra E. É dispensada em relação ao pretendente localizado por meio de busca ativa para a adoção de adolescentes ou crianças maiores. B. É um tema que a gente não tinha trabalhado ainda, né? É uma coisa que nós não havíamos trabalhado sobre essa parte aqui, beleza? Então, é uma parte aí bacana. Primeiro, você tem que lembrar o seguinte, quando você fala de adoção, lembra sempre que envolve a justiça, tá? A adoção é um processo que vem aqui na fase, é um processo judicial, beleza? Então, aqui, ó, já fica claro aqui, ó, no gabarito letra C. O gabarito aqui é a letra C, tá? E outra coisa interessante aqui é você se agarrar a prazos, né? Bienal, trimestral, semestral. Então, se você pegar aí no final aqui de todas as nossas questões, lá no último vídeo, vou fazer uma tabelinha de prazos, números do ECA. Então, né, 18, 16, 21 anos, 12 anos, 8 anos, 6 meses, né? Que a medida sócio-cativa tem que ser revista a cada 6 meses. O prazo máximo para você ficar num centro de internação é 3 anos. Esses prazos, essas coisas assim, caem demais em prova. Então, vou pegar uma tabelinha só de prazo para você colocar lá na geladeira. Vou fazê-la no final, no último vídeo aí, tá? Para você ver até o final aí, essa sequência de vídeos aí. Então, o gabarito aqui, letra C, beleza? Letra C, o prazo máximo para a conclusão da habilitação, a adoção, será de 120 dias. Bacana? Então, é a nossa alternativa correta aí. Quanto à lei 8.069, né? Ele tá colocando o deficiente aqui também, mas ele tá querendo é só 8.069 mesmo. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente para todos os efeitos de direito, inclusive previdenciários. E seu deferimento se vincula aos procedimentos de tutela e adoção, inclusive por estrangeiros. E aí? Vai vincular ou não vai? Tem direito previdenciário ou não? Então, são esses pontinhos aí que a banca quer te pegar, né? São esses pontinhos que a banca quer te pegar. Esse bloco, vamos tentar resolver mais questões relacionadas à adoção, que também é tema de prova. Como eu falei, não cai tanto quanto medida de sócio cativa, quanto os direitos lá da criança e adolescente, quanto outras coisas relacionadas à criança e adolescente, mas cai também. E dos três, a adoção cai mais. Nós temos guarda, tutela e adoção. A adoção, você pode ver que ela aparece muito mais aqui, né? Essa incidência é muito maior com relação a isso. Gabarito aqui tá errado, tá? Errado. O que que tá errado aqui, ó? Realmente, ela regulariza a posse de fato, realmente dá direitos, né? Inclusive previdenciários, porém não tem isso aqui, ó. Inclusive, aos estrangeiros, por estrangeiros, tá? Tem uma exceção aí, artigo 33, parágrafo 1º, exceto na adoção de estrangeiros, ok? Um casal de alemães veio visitar o Brasil e ficou sensibilizado ao conhecer uma organização que cuidava de crianças abandonadas. Decidiu que gostaria de levar uma criança para viver com eles na Alemanha, para criá-la e educá-la. Ou seja, ele queria adotar, né? O casal de alemão queria adotar. Nesse caso, a colocação em família substituta faz-se-á mediante somente guarda, somente tutela, somente adoção, guarda ou adoção, ou tutela ou adoção. E aí? Vamos lá. Como é que fica? Quando você fala, pessoal, em família substituta, é você de fato ter uma família. Então, quando você tem a guarda da criança, ele não é seu pai. Ele tem a sua guarda. Aquele homem, aquela mulher que tem a sua guarda, ele não é seu pai. Por mais que você tenha um vínculo ali, entre aspas, você não poderia se chamar de família. Para efeitos de uma lei, por exemplo. Ele é o seu dependente. O tutor, a questão da guarda, o tutor, a mesma coisa. Você é família de fato, você tem aí a família substituta, a partir, então, da adoção. É a adoção que vai te trazer uma nova família, onde aquelas pessoas vão ser seus irmãos. Onde a avó do seu irmão é sua avó também. A sua avó ganhou um novo neto. Você ganhou um novo pai. Então, é através somente da adoção, gabarito aqui, letra C. Beleza? No... Estou falando aqui do estrangeiro, né? Deixar claro isso aí. Tá? Família substituta do estrangeiro. E até porque também, lembra você aí, tá? Que a adoção por estrangeiro, ela é mais rígida. Ela é mais rígida, bem mais, do que uma adoção, outra coisa é bom você lembrar também, a adoção estrangeira. Se tiver um brasileiro e um alemão concorrendo aqui à mesma criança, ambos querem adotar a criança, a preferência de quem? Do brasileiro. Beleza? Sempre do brasileiro. Ambos moram em outro país. Ambos moram na Alemanha ou em qualquer outro país. A preferência é do brasileiro, tá? Acho que nós já resolvemos dessa aqui, não? Não, né? A habilitação de pretendentes e a adoção traz como peculiaridade A. Nós já falamos sobre a habilitação de pretendentes de alguma forma, né? Mas não essa questão. Letra A. Obediência ao critério de ordem para a faixa etária dos pretendentes e da criança a ser adotada. Após deferido o pedido de habilitação. B. Faculdade de os postulantes participarem de programas de orientação e preparação psicológica oferecidos pela Justiça da Infância. C. Impossibilidade de recusa de crianças que preencham o perfil desejado, assim que estiverem habilitados. D. Obrigatoriedade de haver contato com as crianças e adolescentes acolhidos em condição de serem adotados antes da habilitação. E a E. Ausência de parte contrária, podendo ser iniciada por pedido dos interessados sem a obrigatoriedade de assistência por advogado. Aqui já é um caso que não aparece tanto, né? Não aparece tanto. Quando aparece, lasca um pouquinho mais com a galera. É porque a pessoa pega muito ali, se agarra muito ali, a adoção propriamente dita, né? O processo de adoção e pronto. Aqui nós estamos falando da habilitação de pretendentes. Ou seja, é o processo de adoção, mas está lá na fase inicial. Então aqui também aparece em prova, né? A gente vê que aparece em prova. Então tem que dar uma lidinha nesse ponto aí também. Tem que estar bem aí informado com relação a esse ponto. O gabarito aqui, ó. Vamos pegar aqui, é a letra E. Beleza? Letra E. Vamos ver aqui, ó. Não é faixa etária, é ordem cronológica, tá? Aqui é ordem cronológica, beleza? Não é facultado, é obrigatório, tá? Aqui são três recusas. Três recusas. Se não me engano, são três recusas. Vamos conferir ali depois. Beleza? Deixa eu ler aqui de novo, né? E aqui não tem essa obrigatoriedade também, tá? O errado está aqui, ó. Aqui a lei fala recomendável. Então, ou seja, fica um pouco facultativo. Gabarito, letra E. Aí a letra E. Está na tela para você, então, os artigos, né? Que justificam, que justificam aí cada uma das alternativas. Bacana demais resolver questão assim, não é? Dá o like aí, galera. Deixe seu like, beleza? Vamos aqui rumo a 100 questões. Eu vou trazer mais de 100, tá? Mais de 100 questões do ECA. E é legal demais resolver assim, ó. Você já resolve, já mete o gabarito e já mete a fundamentação também, né? Mas não seja preguiçoso, não. Não é porque o professor que está jogando o artigo, você não vai lá na lei. Dá uma lida na lei aí, entendeu? Pega a lei, dá uma lida aí. É importante também, né? Pausa o vídeo agora aí, ó. Agora, está vendo isso aí? Pausa o vídeo e leia. Leia aí, até porque não dá para você ler com o professor falando, né? A pessoa tem que falar aqui, a pessoa se fala demais. Amor, eu tenho que falar, né? Eu tenho aqui que fazer as nossas propagandas, eu tenho aqui que passar o conteúdo, pedir para você dar o seu like aí, deixa a moral aí, comenta aí. Quando você comenta aí, ajuda demais o nosso vídeo. Comenta aí de qual cidade que você está assistindo, qual que é o concurso que você vai tentar. Isso ajuda demais a gente aqui. E também, pode ter certeza, eu vejo todos os comentários e respondo lá pelo perfil do Vale. Quando responde lá, é eu que estou respondendo, o perfil do Vale lá, mas eu respondo, tá? Para você aí, muito obrigado por estar com a gente aí, acompanhando. Vamos lá, então. Acerca do tema adoção, presente no ECA. Assinale a alternativa correta. Letra A. A adoção contribui à condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Letra B. Podem adotar os maiores 18 anos, dependendo do estado civil. Já sabemos que é independente do estado civil. C. O adotante deve contar com, no máximo, 18 anos a data do pedido, mesmo que já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. D. É permitida a adoção procuração. Essa também está fácil, não é permitida, né? Me ajuda aí, você vai adotar alguém em nome do outro. É. Em caso de conflito entre direitos e interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive seus pais biológicos, deve prevalecer os direitos e interesses dos pais biológicos. Nada a ver. Sempre no ECA, quando tiver conflito, é direito da criança. Tudo que você fizer, você faz em prol da criança. Tá? Aqui está mais tranquilo essa daqui. Gabarito, letra A. Letra A. Quando você adota, a pessoa que foi adotada tem todos os direitos que o seu filho lá biológico tem. Exceto, né? Você fica impedido e é desligado daquela outra família. Eu adotei o Joãozinho. Adotei o Joãozinho. O João pai, pai biológico dele, não é pai mais. O João pai agora é só um pai. É só um João. Um João qualquer. O pai dele sou eu. Beleza? A mãe dele, que era a mãe biológica Maria, não é mãe mais. Tá? A mãe agora é outra. O que acontece? A única coisa, a única ligação que ele tem com seus pais biológicos, que agora não são pais mais, é para fins matrimoniais. Então, o Joãozinho não pode casar com a sua mãe. Ele não pode casar com o seu pai. Independente se ele não é mais pai dele, digamos assim, não pode casar. Fica impedido aí efeitos matrimoniais, né? Que coisa, hein? Já pensou o cara casar com a própria mãe? Beleza, né? Gabarito, letra A, toda a fundamentação para você aí. Cada coisa, tá certo? Nos termos do ECA, assinale a alternativa correta. Letra A. Na hipótese de prática de qualquer ato criminoso, doloso contra filho, a destituição do poder familiar pode ser decretada diretamente pelo juízo civil, independentemente da existência de sentença de procedência no juízo criminal. B. A convivência do filho com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas, dá-se mediante requerimento do MP à autoridade judiciária competente. C. O deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros impede o exercício do direito de visitas pelos pais. D. Em se tratando da colocação de criança ou adolescente indígena em família substituta, é obrigatório que sejam considerados e respeitados sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, bem como suas instituições, mesmo que incompatíveis com as disposições do estatuto da criança e do adolescente. C. É, aqui a gente vê que deixa claro, né, mesmo que incompatível com o ECA, aí já dizia que está tudo errado. C. Se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou houveram aderido especialmente ao período de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente em cartório, em petição assinada pelos próprios requerentes, e nessas hipóteses é dispensada a assistência de advogado. C. Então aqui é o pai querendo, né, entregar aí, né, e eles falaram expressamente, olha. C. Não quero mais, né, coloca essa criança em outro lar aí. C. E aí, o que está correto aqui? C. Primeiro, vamos lá então, ó. C. Na hipótese de prática de qualquer ato criminoso, doloso contra filho, né, acontece a destituição. C. Não. O Fraga, por exemplo, cometeu um crime doloso contra a sua própria filha. C. O Fraga vai perder o poder familiar? C. Não. C. Tá errado isso aqui. C. Beleza? C. A convivência, por meio de visitas periódicas, não, não precisa aqui do requerimento do Ministério Público. C. Então o filho, ele pode lá, né, ver a mãe, pode ver o pai que está privado em liberdade. C. Visitas periódicas. C. Quem já fez concurso de polícia penal aí, ó, de qualquer estado, e já viu lá questões da LEP, sabe disso. C. E o próprio Sinásio também tem isso aí, né. C. Vamos pegar aqui. C. Não impede, tá, cadê aqui, ó. C. Impede, deixa eu ver aqui, ó. C. O deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros impede, não impede, o exercício do pai de visitar. C. Você perdeu a guarda, mas, né, você pode visitar seu filho, você ainda é pai. C. Beleza? C. Na letra D aqui, né, já foi claro aqui isso que eu risquei. C. Tá? C. Você tem que respeitar tudo mais, né, exceto aquilo que vai contrário aí às disposições fundamentais e da Constituição Federal, né, da CF88. C. E aí, a letra E é a nossa opção correta. C. Então, tá aí, ó. C. Gabarito na tela pra você. C. Tá, beleza? C. Fechou? C. Top, top, top? C. E aí, galera, gostou? C. Muito obrigado, então. C. Aqui, ó. C. Fiquei por aqui, vamos ficar por aqui. C. Mais uma vez, né, um ótimo dia de estudos pra você. C. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho. C. Continue ligado, vamos trazer aqui mais vídeos pra você do Estatuto da Criança e do Adolescente com as nossas questões. C. Continue resolvendo, né, deixa um comentário aqui o que você tá achando. C. Ficou com dúvida? C. Vou deixar aqui o meu Instagram pra você. C. Me chama lá no Instagram, que é sempre um prazer estar com vocês lá também, tá? C. É o arroba C. Fraga BFC. C. Beleza? C. Vamos trocar uma ideia aí. C. Ficou com alguma dúvida, alguma questão? C. Na medida do possível, deixa eu colocar na tela pra você aqui, ó. C. Na medida do possível, me chama lá. C. Vamos bater um papo sobre os concursos, né, vamos aí ajudar de alguma forma. C. Beleza, galera? C. Sucesso, então, até mais. C. Fique com Deus aqui. C. Vale a pena. C. Tamo junto. C. Valeu! C. Tchau, 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 tchau. C. Tchau, 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 tchau. C. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL